Olá pessoal, tudo bem? Aqui o educador físico Danilo, da casa de Euríbeis. Hoje a nossa aula é muito divertida, tá? Ela chama-se lateralidade com bexiga. Nós vamos trabalhar os lados, tá? E juntamente com a bexiga. Vamos trabalhar o lado direito, o lado esquerdo, tá bem? E vamos trabalhar também o equilíbrio, tá? E a coordenação motora, para não deixar a bexiga cair no chão. Vamos fazer um circuito e ao mesmo tempo também não deixando a bexiga cair. Tá joia? Vou estar mostrando para você. Lembrando, se for sair de casa, use máscara e lave sempre bem as mãos. Como eu estou sozinho, eu vou fazer a atividade ao mesmo tempo mostrando para vocês. Se vocês quiserem estar fazendo também com papai, mamãe, os irmãos, lembrando as pessoas que estiverem dentro de suas casas, tá bom? Vamos lá? Vou começar lá do começo. Ah, vou lembrar também. Se você não tiver cone na sua casa, não tem problema. Você pode colocar chinelo, tênis, qualquer garrafa, pet, qualquer objeto que você tiver na sua casa. Pode fazer uma adaptação. E a bexiga, tá? Só vamos usar esses dois materiais. Beleza? Vamos lá então. A gente vai e volta. A gente vai e volta. Beleza? Volta. A gente vai. A gente vai e volta. A gente vai e volta. A gente vai e volta. Ela é bem divertida, tá? É um circuitinho bacana que vocês podem estar fazendo. O importante é não deixar a bexiga cair no chão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima. Tchau, tchau, galera.